Não sei, né? Não sei como que ele saiu daqui, né? Lógico que ele passou por aqui, tentou fazer um trabalho, ele não vai querer perder pro Vasco, você pode ter certeza que vai motivar o pessoal dele, né? Mas eu acredito que a nossa equipe não vai pensar sobre isso, porque a gente vai pensar que é 11 contra 11 e a gente também tem futebol pra ir lá e conquistar três pontos.